Hoje eu quero trazer uma palavra pastoral para a sua vida e para a sua família. Reunidos assim, em família, eu quero falar sobre um assunto que diz respeito à família também. Quando nós tratamos desse assunto família, é um pouco mais fácil para algumas pessoas e até mesmo muito prazeroso, mas também é difícil e delicado para outras pessoas. Talvez você tenha ainda feridas em seu coração, de situações ou momentos desagradáveis que você viveu com seus familiares ou também com seus parentes, de perto ou de longe. Eu quero lembrar a você que o alvo do nosso adversário é roubar, matar e destruir. Este é o único alvo dele e o alvo dele traz consigo a destruição das famílias. Nós sabemos que este é o maior patrimônio, é o maior investimento, é a maior instituição que Deus criou nessa terra. Nesses dias é tempo de nós avaliarmos os nossos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos familiares. Ver o que realmente precisa ser feito em relação às nossas famílias, aos nossos parentes. Sabe aquela frase que a gente ouve quando a gente encontra com alguém? Como anda a sua família? É isso que eu te pergunto hoje. Como anda a sua família? Como andam aqueles parentes seus que estão bem distantes de você? Talvez você precisa neste momento perdoar alguém, talvez orar por alguém que está muito distante de você, aquele parente que você quase não fala, talvez uma ligação precisa ser feita. Quando eu penso em família na Bíblia, me vem um personagem que é fascinante, o centurião Cornélio, de Atos 10. E no versículo 3 e 4, a palavra diz algo muito precioso. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Quem é Senhor? E o anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que você tem oferecido em oração e oferta a Deus durante o seu dia? Era exatamente nesse horário que o anjo falava com Cornélio. Eu te convido depois dessa mensagem, reunir a sua família e ter um momento de oração. Os céus se abrem quando nós vamos em direção a Deus pelas nossas orações. O anjo dá toda uma direção a Cornélio, do que ele precisava fazer, do que ele precisava buscar Simão Pedro. E o que é mais incrível de ler naquele capítulo 10 de Atos é que, na mesma hora, foi testificado pelo Espírito no coração também de Pedro. Deus confirmou essa ida dele até Cornélio no coração de Pedro. Quando nos dispomos a orar por alguém, Deus já está trabalhando, alinhando o propósito dele em relação a outra pessoa. Faça o que precisa ser feito. Não tenha medo, porque ele sabe, ele conhece o seu coração. E ele está cuidando de toda a situação. E como Cornélio, a sua oração subirá como oferta memorável a Deus. É isso que Deus quer fazer de nós. Ele quer o nosso tempo precioso, nossos momentos de oração em família. Então, quando Cornélio finalmente encontra Pedro, ele diz que faziam quatro dias que ele estava em oração. Exatamente às três horas da tarde em sua casa, quando o anjo apareceu e ele pediu para que fosse chamá-lo. E Cornélio diz assim para Pedro, no versículo 33, na parte B. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Faça como Cornélio também. Reúna sua família na presença de Deus, para que Deus fale com vocês o que realmente Ele quer dar de direcionamento a vocês. Aproveitar o tempo com qualidade é muito importante. Esses momentos juntos em família são preciosos. Pedro começa a pregar as boas novas. Dizer à família de Cornélio tudo sobre a vida de Jesus, a sua morte, a ressurreição. E o texto diz, no versículo 44, Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto você e sua família estiver orando, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre a sua casa. Separe um tempo para orar, para buscar a Deus e entregar a sua oferta, assim como Cornélio fez. Façam isso juntos. Aproveite este tempo em sua casa. e que Deus abençoe toda a sua família. Até mais.